e para saudações Netwebáticas sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite portanto a skin da Alakina como vai continuar cá continua cá da forma de pacotão ou seja de bundle e também de forma singular dos picaditas e a skin com o estilo para desbloquear e vão continuar cá até dia 17 que é quando acaba a estreia do filme Birds of Prey mundialmente portanto isto agora vai tendo hoje aqui em Portugal amanhã na Alemanha no dia na Espanha no dia na Ásia no dia etc e quando ocupar o mundo inteiro tiver em exibição em todos os cinemas mundialmente a skin sai então da loja portanto vai ficar cá até dia 17 quem quiser esta skin tem hipótese então de ir juntando V-Bucks e adquirir então esta skin que está muito mas muito mas muito feixe rapaz depois tem estilo desbloqueável as picaretas também a piadareta que é a mais clássica e depois temos o bastão da Alakina que é que ela usa nos filmes o guarda do amor era suposto esta skin aparecer portanto eu dei dos namorados e obviamente esta skin tinha que aparecer não é aqui também as asas as asas do amor e o guarda do amor o pacotão do guarda do amor sombrio está novamente disponível na loja portanto quem quiser o adquirir ele tem um preço mas podem adquirir então esse bundle que conseguem rever esse preço que vocês pagaram através dos desafios ok e pronto temos aqui esta skin muito fixe temos aqui também o machado barato sem arrependimentos 800 V-Bucks e temos aqui então esta este guarda do amor que está de volta pronto temos o boa noite durma bem parte do conjunto festa farta no jogo desde a temporada 5 portanto também temos aqui o balhão uma vamos complicares e temos também aqui a versão com a máscara agora isto faz um pandan neste caso com a Arlen depois temos aqui a patrulha do assalto também uma skin try art ou a português e mais soft temporada 1 temos as listras selvagens uma skin para armas e veículos não gosto muito mas pronto é diferente temos também a varinha estelar continua cá esta opção que ela vai fazer a usar 800 V-Bucks temos o W-Infinito e temos o extraterrestre 500 V-Bucks relação assim mais ou menos que ligado depois amor e guerra continua cá o pacotão da máscara que contém então os desafios da Zed e a Zed o maxilame cá metálico os bastões espinhosos e os desafios do maxilame metálico e tem vários conjuntos depois temos as versões singulares portanto para cada um e temos esta mochila competidora ok é uma mochila muito visto sem esprevo que também não tem nada a perder esta é então a loja para o dia 8 de fevereiro de 2020 espero que usem o meu código usem e abusem eu sou o Netware espero que esteja tudo bem com vocês comentem no vídeo o que é que acharam bom o que é que acharam barato o que é que acharam piada e o que é que acharam que não devia estar aqui bom fim de semana arrasem o que é que acharam? e aí Obrigado.